Esse ano eu fiz uma turnê, acabei de voltar numa turnê de Portugal, foi a minha maior turnê da história Fiz 20 mil pessoas lá, passando nos lugares, lotando pra caralho Português pra cacete, muitos portugueses foram me assistir, gostam do meu trabalho Bastante portugueses também mandando mensagem pra mim, me xingando, falando Ah, é verdade, xingando, falando que os brasileiros estão invadindo Os brasileiros estão aqui invadindo o nosso país Os portugueses, eu vou repetir, os portugueses Os portugueses estavam reclamando Que nós estamos invadindo, vai tomando cu, hipocrisia na cara da gente